Na manhã de hoje, três bombeiros percorreram o rio Tubarão de Bote e Moto Aquática. Eles saíram do ponto em que o homem teria se afogado no bairro Campestre e foram até o município de Laguna. A água turva dificulta a visibilidade. Márcio Correa Lima, de 45 anos, desapareceu por volta das 11 horas da manhã na última quinta-feira. Ele e mais quatro amigos fariam um churrasco às margens do rio. Ao chegarem no local, Márcio teria tirado os sapatos e a camiseta e, em seguida, disse que iria dar um mergulho e pulou na água de calça jeans. O aposentado nadou cerca de 50 metros e desapareceu. Um dos colegas, que estava junto com Márcio, chegou a tentar o resgate, mas não encontrou mais o amigo. O corpo de bombeiros foi acionado e iniciou as buscas com mergulhadores, mas sem sucesso.